Tudo bem com você, pessoal? Minatan, alguém aqui nesse carro? Eu sou a Miria do canal Road 50 E tô aqui pra mostrar pra vocês Olha esse evento, olha o tanto de motoca que tem por aqui Nós estamos em Nagoya, porto de Nagoya, em Nabeta E muitas rapaziadas fazem dores Hoje eles vão fazer algumas monófras aqui com a moto Mas não é pra vocês fazerem não, hein? Mas não é pra vocês? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.